A Bahia vai receber mais um investimento de 270 milhões de reais da Bridgestone, que está ampliando sua fábrica de pneus em Camaçari. Com os recursos, a companhia alcança um total de 975 milhões de reais alocados no Estado e aumenta a capacidade de produção de aproximadamente 1,5 milhão de unidades por ano. Serão gerados 126 novos empregos. O documento de Rete e Ratificação do Protocolo de Intenções foi assinado em solenidade na governadoria, com a presença do governador Rui Costa e do presidente da Bridgestone na América Latina Sul, Vicente Marino. Entre as 12 fábricas da Bridgestone nas Américas, esta é a que tem mais alta produtividade, melhor qualidade, melhor segurança em todos os itens, essa fábrica é de longe a melhor deles.